Fala pessoal, bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Estou aqui mais uma vez para a gente dar uma passadinha habitual no que aconteceu durante a semana, as indicações, as possibilidades que a gente passou, o que acionou, o que não acionou, e vamos ver o que esperar para a próxima semana. Mas antes de começar, já vai deixando o seu joinha e aproveite também para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Vamos lá? Bom, para começar o nosso bate-papo, eu acho que é melhor a gente logo de cara ilustrar com o nosso carro-chefe, nosso índice Bovespa. Então está aqui ele em cena, a gente percebe que tivemos uma semana bastante tumultuada, uma segunda-feira dando continuidade ao mau humor do final da outra semana, terça e quarta de forte reação, parecia aí que o mercado estava com vontade de virar o jogo para cima, embora no quadro ainda de indefinição, e quinta e sexta virou de novo para baixo. Ou seja, o sinal que eles nos deixou aponta aqui para uma continuidade no movimento para baixo. Só que se vocês notarem, essa situação aqui, ela está de total imprevisibilidade. O índice no curto prazo, ele está simplesmente totalmente perdido, sem uma direção principal, não sabe se sobe, não sabe se cai. O fato é que o tempo vai passando. Aqui nós temos a linha de tendência de alta de médio prazo, tá? E o que se espera é que em algum momento ele possa vir a encontrá-la. Então de repente nesse ponto aqui pode sair alguma coisa com um pouco mais de consistência. Enquanto isso é mercado de trincheira, tá? Então você dá o tiro e volta para dentro da trincheira. Ou seja, tem que tomar muito cuidado aí no que for entrar. Para vocês verem como o mercado está difícil. Eu tinha passado para vocês aí algumas possibilidades para a semana, filtrei, reduziu um pouquinho as entradas e elas começaram bem e depois virou tudo ao contrário. Mesmo o mercado virando para baixo, por incrível que pareça. Nós já levamos um stop loss, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui a que a gente levou stop loss daquelas entradas. Em ASTET, por conta do forte repique. E as outras que sobreviveram, Ferbasa, Pardini e Smiles, estão todas no vermelho. Quer dizer, mercado virando para baixo na direção que a gente está e essas daqui não corresponderam. Acabaram reagindo aqui. Ferbasa, depois da entrada, logo no começo da semana, virou forte para cima e se bobear, vai dar stop loss. Está bem perto aqui do ponto do stop. A outra, Pardini, também começou bem. Olha o repique forte que aconteceu com ela. Mesmo o mercado virando para baixo, ela andando ao contrário. Isso mostra a total falta aí de direção. Mercado realmente perdido sem saber para onde vai. Smiles, mais uma. Essa aqui está levemente no negativo, tá? Mas ainda não desfez essa figura de simetria. Pode, né? Pode dar uma alinhada novamente e continuar a se desenvolver. E a TOTUS, está muito bonita aí. Voltou um pouquinho na quinta e sexta, mas aí está, né? Está bem encaminhada para subir. Essa foi no sentido de compra, tá? Mas devolveu um pouquinho da alta de quarta-feira, na quinta e na sexta. Mas ainda está bem encaminhada. Bom, o mercado está bastante difícil. Eu, sinceramente, para a próxima semana, eu vou deixar para tomar decisão conforme o mercado mostrar aí alguma pequena direção. Eu estou priorizando bastante stop curto, tá? Para que se não der certo, a gente perca pouco. Então, eu fiz aqui, separei alguns ativos, né? Para a gente, para tentar dar uma olhada durante a semana. Não necessariamente eu vou oficializar essas entradas, tá? Então, isso aqui vamos considerar no radar, mas tanto é que eu nem cadastrei nenhuma indicação lá no site da Rico, porque, sinceramente, aqui eu vou ser muito cauteloso aqui nessas novas entradas. De qualquer forma, aqui eu tinha mais duas indicações, já passei um filtro. Vou até mostrar para vocês como é que estava aqui a minha configuração original. Ó, eu estava com uma lista maior, estão vendo aqui? Então, eu estava com uma lista de três, seis, oito ativos. No pente fino que eu coloquei, eu já eliminei even, já eliminei movida e já eliminei... Cadê a outra aqui? Tem mais uma aí. Será que... Ah, faltou aqui. Pera aí. E já eliminei centauro, tá? Então, qual que foi o primeiro critério no filtro que eu coloquei? O tamanho do stop. Centauro com quase 7% de stop. Even, 6,5% de stop. Movida, 8,5% de stop. Então, o primeiro critério que eu utilizei, tá? Para mercado de trincheira e stop curto, foi pegar essas com stop maior e tirar fora. Então, ficou no meu radar C&A, CPFL, Rappi Vida, Metal Leve, Raia Drogazil e AEST ET. Dessas seis que sobraram, apenas uma no sentido de compra, Raia Drogazil. Mas, de qualquer forma, o fato de estar aqui nessa lista, não necessariamente significa que eu vou efetivar essas entradas, tá? Eu quero sentir primeiro como é que o mercado vai reagir e é bem provável, tá? Se eu passar alguma, que ela saia de bate pronto, tá? Sem um aviso prévio aí para vocês. Ou que eu coloque aí, talvez, alguns minutos antes de ser acionado, se eu perceber que está se encaminhando para aquele preço. Enfim, vou decidir isso durante a semana. Bom, aqui vocês podem perceber que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco no sentido de venda e apenas uma no sentido de compra. Vamos dar uma olhadinha em cada uma e por que eu estou pensando em venda com essas e compra com a outra? Eu começando com C&A. Aqui eu olhei simplesmente a tendência. C&A, se vocês perceberem, ela está em tendência de baixa, fazendo topos mais baixos e fundos mais baixos também. Então, o que eu estou esperando aqui? Basicamente, perder algum topo, algum fundo anterior, começar a voltar, aí eu entro. Então, basicamente, assim que tiver um recuo mais forte confirmando o topo, Essa é a ideia, baseando o alvo nesse suporte aqui, tá? Mas, por enquanto, aqui, ela está reagindo aqui e ainda não fez topo. A outra, CPFL, formação de ombro, cabeça, ombro. Por enquanto, está testando o suporte e se segurando. Então, a aposta seria na perda do suporte, o alvo está aqui embaixo. Rappi Vida, também olhando a tendência dela de curto prazo, tendência de baixa. Estou só esperando ela fazer topo, tá? E assim que começar a voltar, de repente, a gente encaixa um tradezinho curto na venda, apostando na tendência. Metal Leve, essa talvez a que esteja melhor desenhada. Só que eu não sei se ela tem disponibilidade de aluguel. Não consegui acessar o BTC para confirmar se tem ou não disponibilidade. Mas, graficamente, a gente percebe que essa é que está mais redondinha, né? Para descer a ladeira. Cedeu razoavelmente forte na última sexta-feira. Está com uma inclinação boa e está bem distante dessa linha de tendência de alta, de médio prazo. Então, essa, digamos, de todas, talvez seja a que esteja melhor configurada para se desenvolver. Então, de repente, dentro de um pente fino maior, eu posso descartar todas as vendas e ficar apenas com Metal Leve. A gente já vai falar de ASTT, que é mais uma possibilidade de venda, tá? Então, essa, graficamente, é que está com melhor condição. Só um instantezinho, pessoal. Maravilha. Vamos continuar. Raya Drogazil. Bom, essa tendência também. Essa está bem firme em tendência de alta, como vocês podem ver, tá? Posso até puxar um pouco mais o zoom. Então, ela está bem tranquila na tendência de alta. E está com uma tentativa de fundo aqui em cima da média móvel de 21. Então, essa daqui é uma aposta que a gente tentaria, eventualmente, no sentido de compra. Apesar desse momento mais nervoso do mercado, mas também está com uma boa tendência de alta, única. E a última, a ASTT, venda também, só que ela está querendo ir para cima, tá? Pode ser que tudo isso desconfigure, mas no nível de preço que ela está, nesse nível de preço, existe a possibilidade, se ela não subir mais, disso daqui se transformar no ombro, cabeça, ombro, tá? Então, tudo vai depender se ela não avançar mais, não superar esse nível de preço que ela está. Se ela avançar mais um pouquinho, desconfigura a figura. Agora, se ela começar, eventualmente, a voltar, pode ser que forme um ombro, cabeça, ombro, e aí sim, aí pode dar algum sinal de entrada na venda, tá? Então, essa daqui, por enquanto, aqui, ela não tem nenhuma formação de baixa, pelo contrário. E se vocês pegarem os principais indicadores também, volume continua alto, OBV está querendo puxar para cima, o MACD quase cruzando na compra, então ela está aí, né? Está numa configuração mais bullish, mais autista. Mas pode parar, né? Pode parar nesse nível e começar a voltar, de repente, acaba surgindo durante a semana, criando aí alguma oportunidade de venda. Bom, então, como vocês podem ver, o mercado está bastante difícil, situação extremamente complicada no curto prazo, de uma total imprevisibilidade, o que reforça a recomendação aí de extrema cautela nas operações, tá? Então, eu estou compartilhando com vocês o meu radarzinho para começar a olhar a semana, mas, de novo, não necessariamente esse radar vai se efetivar em indicações de fato, tá? De repente, eu posso simplesmente, vamos deixar seguir aquilo que está andando, e não vamos colocar mais nenhuma nova. É uma decisão, como eu comentei com vocês, que eu vou tomar durante a semana. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de darem aquele joinha. E até a próxima. Muito obrigado. Valeu!